Boa noite pra você. A diferença de preços nos supermercados tem feito brasileiros e também paraguaios atravessarem a fronteira em escola pra comprar, sabe onde? Na Argentina. Se eu morasse lá perto, acho que eu faria o mesmo, Simone, porque em alguns produtos, como itens de limpeza e alguns cortes de carne, o valor por lá já é a metade do que nós pagamos aqui no Brasil. Nos supermercados da Argentina, quase tudo é mais barato que no Brasil. Os produtos de limpeza e de higiene pessoal são os mais procurados pelos brasileiros e paraguaios. A diferença de preço entre os dois países é bem grande, principalmente entre Brasil e Argentina, por causa do câmbio entre as moedas. Hoje, um real vale 26 pesos argentinos. Não há impedimento nenhum para cruzar a fronteira e gastar no país vizinho, mas os consumidores precisam ficar atentos, porque nem tudo que tem na Argentina pode trazer para o Brasil ou Paraguai. A responsabilidade de fiscalizar os produtos que entram no Brasil de origem animal e vegetal é do Ministério da Agricultura. Segundo o mapa, produtos trazidos de outros países devem ser informados na Declaração Eletrônica de Bens do Viajante, devendo o turista a se apresentar à fiscalização na aduana. Carnes de boi e peixe podem, mas de porco não. Outros derivados de leite, como queijo e doces, também podem. Mas é bom lembrar que esses produtos devem ser trazidos para consumo próprio e que em grandes quantidades podem caracterizar comércio. E assim, devem ser apreendidos na entrada do país. Do lado argentino, o quilo da picanha é encontrado a R$ 33,00, enquanto no Brasil a peça custa entre R$ 70,00 e R$ 85,00. Outras peças também estão mais em conta. A costela está R$ 17,00 o quilo, enquanto no Brasil e no Paraguai está uma média de R$ 23,00 o quilo. Quem mora na região de fronteira consegue aproveitar bem essa diferença de preços. Ajuda, principalmente agora nessa crise. É, tem que checar a procedência, mas é muita diferença de preço. E sobre a falta de fiscais na aduana, nossa equipe entrou em contato com o Ministério da Agricultura, mas não tivemos resposta. Nós vamos falar agora...